É isso aí, caralho. Salve massa, salve rapa. Salve massa, salve rapa. Hoje estou aqui com ele, nosso presidente, Luiz Inácio Molusco da Silva. Vamos lá. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio do podcast Lança Braba. E pra fechar com chave de ouro esse ano de 2021, a gente chamou ela. Que é a favoritinha de Deus, cria da Batalha do Santa Cruz. Ela que opera em duas voltagens, tá? E não aguenta mais responder como é ser mulher no rap. Com vocês, Bárbara, mais conhecida como Bivolt. Hello! Seja muito bem-vinda, Bivolt. Não aguenta mais, então? Não aguento. Quem aguenta? Como é ser mulher no podcast? Porra. Nem me respeita. Você acha que vem de uma de uma preguiça, de uma mediocridade? De um... Tudo quando é relacionado a nós mulheres, né? A galera tem preguiça de se inteirar. Às vezes eu vejo que quem realmente se interessa em trazer um conteúdo e mostrar um lado... É... O lado mais... O nosso lado realmente interessa, né? São as próprias mulheres, né? Então... Cansa um pouco. Eu tô há 10 anos nesse corre. Há 10 anos ouvindo as mesmas perguntas. Prometo pra vocês que eu não quero mais responder esse tipo de coisa. Vou levantar e sair andando, hein? Já falei. Você já passou da fase de ser uma novidade de ser mulher no esporte. Ó, maluca. Eu que sou mulher no esporte. Mulher no rap, perdão. Ah, nós correm da polícia também, se for preciso. É, aquele cartaz da Fefelete. Cansado de correr da polícia? Entre no atletismo da Fefelete. Eu amo esse cartaz. É isso aí. Mas, então, mudando de assunto, falando de uma coisa realmente legal, de uma coisa que interessa realmente a você, você apareceu na Times Square, né? Você foi considerada aí uma das artistas do radar do Spotify e esteve lá na Times Square, esteve em um... Os metrôs nas principais cidades de São Paulo aí nas capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, metrô, tudo mais. E muito louco, viu? Cara, quem imaginaria que a doidinha das batalhas de MC ia estar com a carão estampado ali onde grandes artistas, né? Onde Beyoncé, Ludmilla, estampa a Isa, sabe? Achei muito foda, achei muito incrível estar presente nesse lugar. Significa muito... Acho que até... Além do Times Square, que é nível internacional, tudo mais, estar presente nos transportes públicos, assim, no metrô, é muito simbólico. Muito simbólico. Porque eu vivi uma vida inteira de transporte público, né? Olhando aqueles comerciais, nos holofotes ali, tudo mais. E, tipo, de repente sou eu que tô ali, sabe? Passei uma vida inteira olhando aquilo. E hoje em dia é meu rosto que tá ali, sabe? Isso é muito simbólico. E é um puta combustível não só pra mim, mas pra todas as pessoas que vieram de onde eu vim. Porque é você mostrar pra essas pessoas que é possível eu mostrar pra mim mesma, pra minha família, pra minha equipe que tá valendo a pena, que a gente tá no caminho certo e que tá conseguindo. Porra! Esse ano, assim, apesar de todos os pesares que teve vários, esse ano foi um ano muito difícil. Não só esse ano como o ano passado foi um ano muito difícil. Mas, em relação a profissional mesmo, eu tenho muito ao que agradecer, assim. Inclusive, ao meu público maravilhoso, muita gente que chegou agora, que me conheceu agora, que me abraçou. Eu sou extremamente grata por vocês. Um beijo! Tem uma entrevista sua que você fala que pra Bárbara existir, você precisa muito da Bivolt. Comenta isso com a gente, cara. Porque, né, você acaba de... Você tá relatando aí que você foi muito foda, impactante, tá, nos transportes públicos, na Times Square. Cara, é porque, assim, a Bivolt salvou não só a vida da Bárbara, mas como a vida de todo mundo ao redor ali da Bárbara, sabe? Foi um norte. A Bivolt acontecer... É tão estranho falar assim, né, na terceira pessoa, mas é verdade. Às vezes, mesmo sendo uma pessoa só, é necessário separar... Eu não tenho duas vidas, não tenho duas caras, mas... É emblemático, né? É a minha profissão, é a minha empresa, é o meu sonho ali que tem um nome, e esse nome é Bivolt, sabe? E a Bárbara lutou muito pra fazer a Bivolt acontecer. E, hoje em dia, quem salvou a Bárbara de tudo foi a Bivolt, né? Então, que papo de maluco, mas... Não é louco o que você tá falando, faz todo sentido. A gente costuma falar, né, que na construção de uma pessoa que sai da periferia, tudo que ela faz, né, o avanço que ela tem na carreira, ela acaba impactando todo mundo ao redor. Sim, com certeza, porque é muito doido, né? Eu até tenho... Eu já dei aula em oficina, de... Em escolas públicas, né? Hoje em dia, eu não trabalho mais com isso na área da educação e tal, mas eu ainda tenho muitas colegas que trabalham. E... Lá na minha comunidade, as pessoas, as minhas amigas que trabalham com isso sempre usam os meus clipes ou matérias que se encaixem de alguma forma no contexto da aula ali e a molecada fica louca, se reconhece, fala, ó, aquela ali é a rua da minha casa, ó. Aquela viela ali é a minha casa que tá ali. Então, é muito doido, sabe? Porque eu até comentei isso numa entrevista que eu dei esses dias, a gente não tem uma janela de possibilidades, né, como outras pessoas têm. Então, por muito tempo você acha que a tua vida só pode ser aquilo, que o máximo que você vai conseguir é aquilo, porque é o que você vê ali na sua volta. Mas, o que gera esse tipo de pensamento em nós é a falta de acesso, a falta de educação, porque a educação, ela liberta, ela traz novas possibilidades. E o próprio incentivo pra gente continuar dentro da periferia mesmo, assim, sem ter um norte, sem aprender a gerir, sem ter a ambição de criar, sabe, de... É o próprio ensino, sabe, isso que é nos negado, a falta de acesso mesmo. E, de repente, você começa a conhecer as coisas e começa a ter informação e começa a ter a ambição de se formar, de cursar coisas, de aprender coisas novas. e isso te abre um leque de possibilidades. Então, o que eu puder fazer pra ser acesso pras pessoas que vieram de onde eu vim, tá ligado, que é de quebrada, que é de periferia, eu vou fazer, cara. Inclusive, dia 18, isso aqui, dia 18, hoje é dia... Amanhã tá no ar. Dia 18 vai ter, eu vou cantar num lugar onde vai ter, ali na Zona Sul, que vai ter uma feira de oportunidades, né, de emprego e tudo mais. Acho bem interessante porque eu vou estar trocando umas ideias lá, não vou só cantar, eu quero conversar com as pessoas, quero falar. Acho muito importante a gente fazer mais movimentação nas periferias de descentralizar o rolê todo, sabe? Porque é ali que tá o nosso tesouro. Hoje, pra mim, como mulher periférica e que consegue transmutar pelos universos, pelos polos, pelas bolhas, pelas tribos, o que eu mais percebo é... Ixi, esqueci o que eu tava falando. Calma aí, calma. Será que você tava... O evento que você vai... Ah, tá. É... Você tá comentando sobre conseguir transitar entre vários lugares e como isso é muito importante pra você. Decentralizar o rolê, né? O que eu mais percebo, na verdade, é que quem mais precisa... Quem mais movimenta a cultura, quem mais dita o que é cultura hoje em dia, a moda, tudo, 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 o que é legal, o que não é, é a periferia. A gente cria as paradas todas e os boys vão copiar, assim, pra falar nitidamente. Então, é necessário que a gente invista mais em nós mesmos. Eu sempre falo, cara, se a gente vai no restaurante do cara, do chefe rico lá, famosão, vai no restaurante do seu Zé também, come lá, investe, não é porque é seu amigo, não é porque é da quebrada que você tem que pagar menos, tem que desvalorizar, não, é ali que tem que rodar o seu dinheiro mesmo, sabe? Então, é o que eu procuro fazer. eu quero ver, mano, periferia lá em cima, assim, ó, meu sonho é utópico pra alguns, mas eu acredito que o processo é lento mesmo, então, a gente vai trabalhando pra que as nossas próximas gerações sejam melhor do que essa que a gente vive. Filosofei, né, pra caralho, desculpa. Não, acho que é só fita mesmo, cara. Pode que cheia pra falar e tu não se fala, né, foi mal aí. É isso aí, você fala bastante de ascensão social, né, nessas músicas, de querer o melhor e eu acho muito legal quando isso é aliado a você querer também trazer junto as pessoas que vieram de onde você veio, né? Nesse último álbum Nitro, pra quem não ouviu ainda, vai lá, corre, ouça meu álbum Nitro, eu falo muito mesmo sobre ascensão porque eu acho que a gente não tem que só ficar falando de história triste, a minha vida trocou de página, eu tava numa página no primeiro álbum, hoje eu tô já em outra página, então é importante falar disso também, é importante falar sobre nossas ambições, sobre as coisas que a gente conquista, porque eu acredito que isso é uma forma de incentivar também, eu mostrando eu conseguir, eu mostro que você também pode, então, sim, no meu álbum eu falo bastante disso, até porque é bem introspectivo, né, eu tô falando muito de mim, da Abivolt, é uma historinha que eu tô contando da minha vida ali, então, é sobre isso, e tá tudo bem. A gente tá falando desse álbum e ele é o segundo, né, segundo álbum, ele tá dentro aí de, ele saiu na pandemia e o seu primeiro álbum, ele saiu quase uma semana, saiu no dia da pandemia, desde março, porra, isso tem um impacto, né, cara, teve um impacto, porque a gente não, a gente entrevistou já várias pessoas que lançaram álbuns dentro, né, da pandemia, mas esse primeiro álbum, ele não, ele não sai, ele não tinha uma perspectiva já, de tipo, já sabemos o que estamos vivendo, você achou que, tipo, você ia fazer show, tinha... Eu tava com turnê já marcada, tinha shows já marcados, coisas pra fazer, é, enfim, eu passei um ano trabalhando nesse álbum, né, comecei a gravar ele dia 13 de janeiro de 2019, eu lancei o álbum dia 6 de março de 2020, foi um pouquinho mais que um ano trabalhando nesse álbum, não só nas músicas, mas também numa estética, em trazer algo inovador pra cena, pra coçar, que é a minha... É... Isso faz muito parte da minha identidade, eu não sou aquela artista que vai fazer um clipe no estúdio, fumando um com duas bundas do lado, isso é o que já esperam da gente, então, eu gosto de inovar, e então, apresentei um conceito nesse primeiro álbum de trazer uma inovação mesmo, de fazer uma música que se tocada a primeira e a última música do álbum, ao mesmo tempo, gera uma nova música, que é a música que dá nome pro álbum, Bivolt. Porque a 110 e a 220. Sim, primeira música a 110 e a 220. Se você dá play simultaneamente, tanto nas músicas quanto no clipe, são músicas interativas que geram uma nova música. É muito doido, né, porque, tipo, não existe uma parada dessa. Eu até falo, né, que se fosse um homem que tivesse feito um bagulho desse, com certeza ele teria ganhado milhares de prêmios e não sei o que, não sei o que, mas o povo caga com as mulheres que fazem as coisas, enfim. Mas foi um trabalho que me trouxe muito retorno, independente de qualquer coisa, assim, esse álbum, é... Só que foi lançado, cara, na cara do gol da pandemia, assim, a gente nem sabia muito o que que ia ser, quando falava de pandemia, o povo tava falando que lá na Itália tava morrendo gente e a gente aqui, tipo, assim, nossa, mas é lá na Itália, mas é lá na China. E foi questão de dois, três dias pra explodir o negócio aqui e começar a morrer gente, e fechar tudo e, cara, foi muito louco, eu lancei um álbum e fiquei três meses de verdade sem sair de casa pra nada, a não ser mercado e farmácia. Todo mundo, aliás, né? cara, tinha até horário certinho por idade pra poder ir no mercado, assim, os mercados lá, né? e foi muito doido, cara, a gente não sabia muito se ia usar máscara, o negócio da máscara, só sabia que o álcool gel matava, né? Isso aí a gente já sabia que tinha um álcool gel, mas não sabia a parada da máscara. E aí veio as informações, foi tudo muito confuso e eu fiquei bem deprimida. Eu passei alguns meses, assim, sofrendo, isso interferiu muito na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida, no meu relacionamento familiar, tudo, 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 e morreram alguns parentes meus e amigos, então virou um caos absoluto, assim, a minha vida. E aí, quando veio chegando o ano, o final do ano de 2020, vieram as premiações, não só as nacionais, como as internacionais. E aí veio a indicação ao Grammy, que isso, assim, pra mim foi, cara, foi um, eu não acreditei, assim, eu corria pela casa e não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Falei, gente, não, peraí, vou entrar lá de novo, olhar, que não é verdade. Quando a minha empresária me contou, eu não acreditei, eu falei, ai, tá me zoando, né, ai, que brincadeira. Aí fui lá olhar na lista, aí vi lá, Travis Scott, Rosalia, J Balvin, B-Volt, Cubana, oh shit, bro, é real, bro, ah, moleque, eu fui indicando ao Grammy, meu, porra, fui indicando ao Grammy. Aí, cara, aí, aí, não, velho, que bom, que tudo isso está acontecendo. aí ganhei prêmios do Rap TV, melhor, melhor videoclipe, melhor álbum, me sido um ano, foi, foi, nossa, foi um monte de negócio acontecendo, Kanye, Grammy, Rout, mano, nossa, aí foi, foi, foi glamuroso. E aí, nesse mesmo tempo, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, assim, como que fala, que o que aconteceu, quando o povo começou a sair já pra poder fazer algumas coisas. Uma flexibilização. É, começou a rolar uma flexibilização ali no, na, na pandemia, pra gente começar a poder fazer algumas coisas. Então, tipo, eu falei, putz, tá voltando ao normal. Mas mal sabia que a gente ainda, na minha cabeça, hoje, dezembro de 2021, a parada ia estar melhor. E não tá. Então, eu tive que aprender a me reinventar, fazer novas coisas, ter que virar blogueira, que eu odeio. Mas a gente aprende. Eu sou pau pra toda, toda obra, filha. Se você falar ali que, que se eu espremer a parede, vai sair dinheiro, eu vou dar um jeito de espremer a parede, porque, sem show. Não sou uma artista que tem, é, streaming. Hoje em dia, cara, eu acho difícil existir alguma mulher, do meu gênero musical ali, da minha tribo, que viva de stream. Não tem como. Ainda é uma realidade distante, a mina, viver de stream, tirando as moças do pop, que arrasam muito. Enfim. Mas, é uma realidade distante. Então, não posso viver de stream. Não tenho show pra fazer. Vou viver do que, amor? Mas é foda, você falou de cubana, cara, assim, que clipe, puta que pariu. Nesse podcast, pode falar palavrão? Caralho. Caralho, mano. Que clipe foda. Você tá com porra. Que clipe foda, cara. Primeira vez que eu vi, eu falei assim, mano, é muito da hora ver uma artista do rap, fazendo isso. Eu acho que todas vocês, estão sempre inovando, trazendo coisas novas, adicionando coisas novas a cena. Por isso que a gente fica, eu entendo muito esse lugar de, tipo, até raiva, assim, cara, como é foda, gente, batalha, batalha, não é reconhecida, a gente tá fazendo uma coisa super diferente. E cubana é um clipe muito bonito, assim, esteticamente, assim, e você escolheu uma mulher, né, pra ser seu par romântico, seu par romântico, né, e a música tá na novela agora, então você tá colhendo um pouco desses frutos, né? Esse álbum, é um álbum que ele me deu muitos presentes diferentes, ele me colocou em lugares diferentes, sabe? E tá acontecendo até agora. Eu acho que até por isso que eu optei fazer um álbum, lançar um álbum mais curto depois, pra que eu continuasse trabalhando o meu primeiro álbum, porque eu não consegui divulgar meu álbum como deveria, e ele musicalmente falando mesmo de qualidade musical, pra além do audiovisual, que a gente fez várias coisas incríveis também, são músicas muito profundas, são músicas diferentes do que a gente já tá habituado a ouvir no rolê, mas são músicas que exploram outras vertentes dentro do hip hop, assim, falando de música mesmo. Então, eu tenho um apego mega especial, eu acho que tanto eu quanto o Nave, a gente deu o nome pra fazer demais esse álbum, sou muito grata por esse álbum. E Nitro tá aí, Nitro é uma continuação, ele é o o que o nome já diz, é o Nitro pra eu continuar na minha navezinha ali, só que decolar com mais força. E fechando esse assunto de Cubana, né, que você falou da música, mas falou principalmente do álbum enquanto ele é especial pra você, e tá nóis. E a Andresa falou de que ele tá, a música tá na novela, tá na novela. E você andava de metrô e aí via o pessoal, né, os artistas lá, e agora é muito um marco pro brasileiro essa coisa da música da novela, né, o que que é pra você ter essa música na novela? É ganhar o respeito das tias. ter música na novela é ganhar o respeito das tias, minhas primas distantes começaram tudo me seguir, agora, né, porque agora eu tô na novela, né. Eu achei muito interessante que a personagem que escolheram pra eu ser a trilha sonora é uma pichadora, mãe, doidinha, assim, que nem eu, assim, ficou grávida lá, eu achei muito louco, assim, que ser trilha sonora pra um enredo desse, é, eu fico um pouco assustada ainda, eu fico com vergonha, quando tá tocando, quando eu tô assistindo a novela e começa a tocar a minha música, eu fico, toda, toda Nicolás Queijezinha, assim, porque, pô, é novela das nove do canal de mais audiência do Brasil, né, então, do horário nobre, cara, a gente tá falando mais nobre, né, mais nobre, entendeu? Esquece, a mãe tá estourada. Esquece, entendeu? Deu, Lani, tô chegando aí pra estourar junto com você, aí. E você acha que você já colheu os frutos dessa visibilidade que essa, que essa música te deu? Que essa situação, né? Olha, depois que a música entrou na novela, a Cubana voltou pra ser uma das minhas músicas mais ouvidas, então, tem um impacto, a gente tá falando de horário nobre, né, então, tem um impacto sim, é, e cai no popular, acho que isso é interessante, é sair das bolhas, a minha música, ela não se resume a ser uma MC de rap, não, eu sou uma cantora, eu sou uma artista, eu sou multi-artista, multi-talentosa, gosto de fazer várias coisas, e onde eu puder me expressar através da minha arte, eu vou fazer. é, então, assim, tem, tô colhendo os frutos até agora, e eu quero colher mais, então, tô jogando semente pra tudo quanto é lado, eu quero, eu quero Amazônia, quero, quero tudo, quero ser a presidência da Natura lá, cheia de, de frutas. É isso, Nitro acabou de sair faz um mês? Nitro saiu novembro, 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 né, vinte e um? Não. Tá tudo bem, mas, cara, eu sou tão boa com a, e agora? Deixa eu ver aqui que dia saiu, acho que foi em outubro. É bom que é gravado, você pode parar aí pra, é vinte e um de outubro, deixa eu ver, tenho certeza que foi isso, deixa eu ver. Posso ganhar uma Coca-Cola, Mari? Vou pegar uma Coca-Cola, quando vocês olham aí. Oi? Vinte e um de outubro. Vinte e um de outubro, quinta-feira. Confundi só porque, porque eu sou nóia. É álbum, não é EP, né? Não, é um álbum porque, assim, na minha configuração cerebral, eu considero um EP, porém, as estruturas mudaram hoje em dia, né? Então, as plataformas de streaming consideram um álbum que tem mais de sete músicas, um álbum, né? Mas é tudo muito confuso, cara, porque, assim, se a gente for rodar o pé da letra, hoje em dia o povo fala, ah, vou lançar minha mixtape, aí você vai ouvir, não é uma mixtape, porque não é mixado um som no outro, aí você vai, o EP na da época, o Extended Play, mas ninguém sabe disso, o povo fala, não, o EP é um albinho com seis músicas, então, tipo, então a gente lida aí com esses padrões, né, que é o da indústria, mas eu tô já pesquisando como hackear algumas coisas, eu me inspirei muito na, achei interessante, por exemplo, quando a Luisa Sonza lançou o álbum dela, já tinha essa tecnologia do lado A e do lado B, no Spotify ali, né? Quando eu lancei, não tinha, porque ia ser perfeito, cara, porque metade do meu primeiro álbum é 110 e a outra metade é 220, são músicas com nuances diferentes, né? Mas eu me inspirei muito na Adélia agora falando, removendo essa opção de ouvir no Shuffle, então assim, pô, a gente faz um álbum todo pensado pra uma música ser tocada, tem uma ordem, tem uma história, a gente tem um sentimento que quer passar, e aí vai lá e o ouvinte vai lá e aperta o pum, pum e já julga a nossa arte, assim, baseada num, achei muito interessante e tô pesquisando procurando novos conceitos pra inserir nessas plataformas, porque querendo ou não, nós somos os artistas, né? Então a gente faz o combustível pra nave dessas plataformas poderem girar e tudo que eu puder fazer pra somar com essas plataformas e pra ter essas plataformas somando com a minha arte, eu vou fazer, eu acho que esse é o segredo da parada. Vamos inovando aí. A gente trouxe o, a gente tava forçando com o Coruja sobre o algoritmo da música, né, cara? A gente tava comentando um pouco sobre a coisa do YouTube, por exemplo, que quando lançou a plataforma era muito bom pro artista, agora você depende de outras coisas, porque você clica numa música, o algoritmo vai te dar uma música e a gente tem uma construção até do gosto musical do ouvinte sendo construída pelas novas tecnologias, então, é difícil pensar hoje, por exemplo, pelo menos eu julgo que é um pouco difícil pensar num ouvinte que sai um pouco do automático, sabe? Então, acho que retirar esse modo de ouvir no show ou no aleatório, conversar um pouco mais sobre o processo musical pra que as pessoas possam entender o que esse artista quer passar, porque música pode ser só experimentação de ouvir? Pode, mas ela também pode ser uma coisa mais profunda e você tá sentando aqui contando que tem todo um processo pra você chegar nessa música e é muito bom que o ouvinte possa ouvir, né? Sobre isso. Eu acho que é o desejo de todo artista, né? Quando a gente faz a música, a gente queria poder explicar tudo certinho. Eu no Nitro ouvi que muita gente não entendeu muita coisa do que eu fiz, mas também, cara, eu não sou, sei lá, responsável pelo que as pessoas entendem, eu sou responsável pelo que eu aplico aí, o que eu solto, o que as pessoas entendem aí já é outros 500. Mas se alguém me perguntar, eu vou querer falar sim do processo ali e tal. É muito doido, né? Hoje na internet, o algoritmo ele funciona de uma forma onde se você não tá vendendo nada, você tá consumindo alguma coisa. Ou você é o produto. Ou você tá sendo vendido, comprado e consumido. É muito louco isso, porque eu vejo cada vez mais os artistas, alguns colegas que fazem a parada tentando acertar uma coisa, tentando ali ocupar um lugar e aí a gente esquece de fazer o que realmente a gente gosta, algum propósito, o que tem um propósito que a gente gosta. Porque tem medo de não acertar, porque precisa driblar o algoritmo, precisa fazer. eu não vou ficar fazendo música só pra atingir lugar, atingir uma parada. Quero que as pessoas se identifiquem comigo pelo que eu tô falando, pelo que eu tô fazendo, por quem eu sou, pela minha arte, pelo meu trabalho. Mas tudo tem consequência. Eu trabalho pra alcançar esse lugar também, de ter visibilidade. Porque é com visibilidade que a gente consegue mudar algumas coisas. eu tava até vendo agora o caso do que aconteceu naquela catástrofe na Bahia e ver que alguns artistas tão fazendo mais pela população do que o próprio governo, sabe? Eu quero chegar nesse nível de poder dar duas ligações, mandar uns cinco jatinhos, um 20 helicópteros pra fazer alguma coisa. Eu quero chegar nesse nível. E é isso, cara. eu vou fazer o que eu puder fazer pra alcançar. Tô aí. Gosto de música, gosto de dinheiro, se eu puder ganhar os dois, melhor. E, Vivi, você falou que quando te perguntam, né, do processo do seu álbum, você gosta de falar sim, apesar de você não ter esse compromisso em ser entendida. Então, eu quero saber qual que era a premissa desse seu álbum novo. O que você pretendia com esse álbum? Cara, vamos lá. ele tem diálogos internos ali no meio, onde eu falo, onde eu explico e trago uma ambiência pra esse corre. Ele é cheio de referências e de coisas que quem é de quebrada como eu entende. Desde a capa até o o recheio. E é é muito doido porque, tipo assim, por exemplo, a música Localiza. Eu começo já falando é um recado, assim, sabe? Eu começo falando já que não dá pra correr em duas ruas ao mesmo tempo. Você tem que escolher um caminho. Porque ou você tá aqui ou você tá lá. E é verdade. E eu escolhi um caminho na minha vida, sabe? Eu tinha pessoas ali na minha vida que eu senti que as pessoas me falam eu te amo mas só te ama dentro de um potinho, tá ligado? Não quer correr, não entende o seu corre, não entende que você precisa voar. Então, é um amor que prende. É você amar o passarinho mas botar ele na gaiola e querer ele comendo na palma da sua mão todo dia sendo que o passarinho pode voar pelo céu inteiro e se ele gosta muito de você ele vai voltar pra comer todo dia com você. Cara, isso foi tão bonitinho. Isso foi muito bonitinho. E eu já começo a música falando, né? Torci tanto que quebrei quase que esqueci de mim. Cara, ninguém entendeu isso. A verdade é porque eu juntei dois significados eu juntei a ambiguidade da parada. Eu torci tanto por você pela pessoa, né? Torci tanto por você e ao mesmo tempo eu torci tanto por você que eu torci demais eu me torci quebrei tá ligado? E quase que eu esqueci de mim mó doida tudo é muito poético é profundo mas pra quem escuta assim a pessoa já vai ouvir e falar ah legal esse beat ah legal as pessoas não se interessam mais em querer entender o que a pessoa tá querendo falar sabe? Então é em relação a isso que eu digo que tipo é rola um pouco de preguiça assim sabe? que eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem eu sou responsável pelo que eu quero dizer é nesse caso não é que eu tenho preguiça de explicar ou nem nada eu amo falar da minha arte se eu puder fazer uma dissertação aqui então bora o álbum inteiro eu quero fazer sabe? É isso que a gente tá propondo O Melhor da Vida O Melhor da Vida tem muita aliás é um álbum que tem muita referência pro funk né cara você falou que assim quem é de quebrada escuta e eu fiquei tipo caraca mano essa mina é demais e tem muito MC Zoé de Gato MC Pedrinho O Melhor da Vida tem o Dom 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 e você faz eu fico mano genial eu que fiz o Dom 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 genial e tem o MC Kauan também MC Kauan tem a gangue do cabelo verde que eu amo demais é uma puta referência pra mim no primeiro álbum tem bastante referência de de clássicos do rap no segundo tem bastante referência do funk que também é minha cama também é minha escola apesar de eu não ser uma MC de funk eu acredito que o funk e o rap caminham juntos hoje o trap funk ditou isso pra todo mundo ver inclusive um dos ritmos mais ouvidos foi o trap funk então são ritmos periféricos são ritmos da juventude são ritmos que falam de realidade são ritmos que pregam a melhoria do povo favelado do povo preto do povo periférico então é muito da hora é minha escola é minha caminhada também com a com a pandemia assim eu voltei pra quebrada então tipo o meu contato foi maior com os MCs de funk foi maior com o movimento do funk mesmo e consegui ter folgas ter tempo pra fazer mais coisas né pra assistir shows das pessoas que eu gosto enfim muita coisa inspirou pra trazer esse universo é inclusive o próprio nome nitro galera que é de quebrada sabe né aquele carrinho velho que não tá andando a gente bota um gásinho ali nele ele sobe a ladeira corre mais que 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 esses carros aí de vocês aí viu seus playboys safados e várias variações do funk né várias é vários ritmos vai é mó doideira por exemplo melhor da vida é o sample é uma música de funk mas a batida é de um outro estilo de funk então é uma bagunça musical que eu adoro eu amo a orgia musical tem pra todos gostos o povo fala ah você tá tirando pra todo com a tela não estou estou transcendendo é diferente entendeu é o experimental transcendental eu tô nessa vida pra viver tô nessa vida pra experimentar como que eu vou saber se eu gosto de fazer um bagulho se eu não fiz ainda então eu faço de tudo mesmo e não duvide se amanhã eu lançar um sertanejo e nesse mesmo álbum você traz uns R&B muito gostosinhos né eu pessoalmente amo amo então eu já fiquei viciada a música com a Glória Groove tá no meu repeat assim pra sempre e como que foi trazer também essa influência olha R&B também é um subgênero uma vertente do hip hop da qual eu amo explorar nessa música em específico Pimenta que eu amo amo de paixão eu te amo Glória Groove dono do meu coração motherfucker é é um R&B que flerta muito com pop ela vem num formato mais pop que é um universo mais da GG também sabe a GG é um artista de rap e pop e de tudo me inspira muito inclusive que também amo R&B e essa música foi inspirada numa música da Glória Groove que é Apaga a Luz Apaga a Luz Apaga a Luz vem que até na parte dela ela coloca o flowzinho Apaga a Luz e deixa o tempo passar baby cansei tô precisando sentar e cara que artista muito rápido todo o processo de 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 feitura desse álbum foi feito a distância devido a distanciamento social por causa da pandemia então a GG mesmo gravou a parte dela lá na casa dela mandou pra pra gente mas foi tudo muito muito rápido papum a gente mandou a música ela curtiu já gravou foi muito rapidinho assim sabe e na hora de fazer um videoclipe que essa pessoa deu o nome deu aulas bi tá vendo essa luz azul aqui ó não olha pra essa luz azul olha aqui nessa luz rosa que essa luz vai fazer assim assim assado em você sabe rolou até uma direção direcionamento ali porque é uma artista que tem muito mais experiência né então cara só sou grata mesmo por todas as participações que deram muito nome o Emicida foi um fofo ele mesmo gravou a parte dele ele mesmo gravou a parte dele do clipe tá ligado então acho que isso torna todo o processo mais rico mais intimista mais incrível mais histórico sabe pô eu fiz uma música com o Emicida ele mesmo gravou a parte dele ele mesmo gravou a parte do clipe isso é incrível isso pra mim vale ouro se desse pra vender isso pô NFT aí caralho é verdade tem raspa placa no chão também né raspa placa cara esse álbum ele ele é um baile funk ele é um baile funk pô esse álbum ele no raspa placa ainda eu quis misturar a cultura do fluxo com a cultura do brega lá de recife assim que é que a a Duda é de recife e é uma artista que tá numa ascensão absurda é uma garota assim sensacional tipo assim posso ficar lamber no cu da Duda aqui durante horas que tem muita coisa boa pra falar ela me abraçou pra caramba tá ligado nesse processo todo também me abraçou muito inclusive quero mandar um grande beijo pra você Duda Bito que você continue sendo esse ser humano iluminado e abençoado que abençoa as pessoas por onde você passa é e ela topou cara vai juntar fluxo brega o negócio todo vamos fazer mais uma orgia musical e o Doug e o Nave quebraram muito nesses drops nesse beat cara o que foi esse beat não dá pra entender dá vontade da play aqui escutar porque é realmente muito foda e é um baile funk é um baile funk é um baile funk é da hora ver você você vem do primeiro álbum trazendo um pouco do Armi boom bap e aí pro segundo você quer mais pro você traz mais o beat do funk não só o beat do funk mas a cultura do funk não necessariamente em cima do funk é é é é muito louco porque na verdade a cultura é a cultura do funk é a cultura da periferia entende e aí é o que a gente gosta de ver todos os dias então é ao mesmo tempo o Raspa a Placa é uma homenagem pros meus amigos meus parceiros que é do grau que é da moto que é correria sabe que a gente trampa pra caralho na semana inteira no final de semana quer luxar quer quer acender o balão no bailão quer raspar a placa o povo fala então Bivolt o que significa raspar a placa pra quem não sabe é raspar a placa literalmente da motoca entendeu no grau dá o grau ali raspa a placa e pra safadas como eu é que nós que gosta de raspar tabaca no chão também vale né tem essa ambiguidade aí também que tudo na minha arte tem uns 110 em 220 às vezes até sem querer as coisas são muito tem dois lados da moeda sabe tudo muito Bivolt é inacreditável incrível incrível e a gente tava falando sobre esse álbum e sobre ele ser um álbum pandêmico que tem esse conceito vindo né de álbuns que foram feitos na pandemia que você dá pra saber que eles foram feitos na pandemia você sente isso sobre ele de assim dele ser um pouco mais coisas que você vinha já pensando e teve que colocar nesse álbum tipo ele surgiu da pandemia ele surgiu na pandemia querendo se livrar da pandemia é uma música as músicas eu fiz pensando na pandemia acabada assim eu pensei me encantando loucamente essas músicas no show eu amo cada grave desse álbum cada dropzinho cada beat o Nave arrasou muito Nagali teve até a presença de um coreano incrível o Sung que ele produziu a última música muito doido é um pouco de tudo é Brasil Coreia Recife São Paulo tudo Cachoeirinha Zona Sul é tudo a gente tava falando também sobre esse processo da música e aí é isso ele vai trazer muito da Bivolt e a Bivolt é essa mulher que também canta vai trazer o rap de mensagem porque ela é uma mulher que sai das batalhas mas também é uma mulher que vai cantar sobre a sua sexualidade tá tudo bem é sobre isso às vezes a minha mensagem é que eu quero dar quebrou a entrevistadora aqui é perdi a postura de malandra aqui é e é foda né porque a gente começou o podcast falando sobre essa coisa de ser uma mulher que tá trazendo inovação pro mercado e às vezes trazer inovação pro mercado também significa que a gente vai cantar sobre a nossa sexualidade porque cantar sobre a nossa sexualidade é um grande tabu e aí a galera às vezes reclama né como assim você quer dar como assim da onde saem os bebês você achou que a cegonha foi lá não alguém meteu pau na sua mãe mulheres transam normal sentimos prazer gozamos e também podemos falar sobre isso pô o que eu mais escuto em qualquer música de trap ou de funk ou de caralho é que vai enfiar pau na novinha que a mina quer pau é não sei o que minha pica dura é só isso bro já sei que você está fumando baseado está comendo todo mundo que todo mundo quer te dar agora porque que todo mundo não pode querer me comer que porra é isso cadê os direitos iguais desse caralho aí falando vários palavrões mas esse é o lança brava não a gente deixa a gente só bota a tardinha maior 18 e sim sou uma mulher quente como pimenta que às vezes quer ficar só eu e tu às vezes quer raspar a placa mas sou sempre uma chefe 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 que pareça um anjo mas na verdade eu quero ver quem localiza entregou né ao vivo ao vivo multitalento multitalento é foda é isso gente eu acho que quebrar tabu é minha especialidade ser revolução é minha especialidade fui num outro podcast que a Asi está apresentando também um podcast assim como esse apresentado por mulheres e a página do Rap Box lá compartilhou e foi um monte de homem lá me chamar de vadia porque eu falei que eu já fiz menagem porra mano porra mó da hora velho vocês são muito chatos caralho tipo assim aí sai notícia sai vídeo vira e mexe sai vídeo de MC que cai aí na mostrando pingulinho aí na orgia não sei o que não sei o que aí eu não posso aí eu não posso que eu sou isso que eu sou aquilo não cara eu sou uma mulher independente que não preciso de homem nenhum pra nada moro sozinha me banco banco quem for preciso inclusive se você quiser eu te adoto e banco você mas não os cara quer chamar nós de interesseira quer falar que a gente é grupo quer falar que a gente é isso não sei o que não sei o que quem que quer ser o corsa parça ninguém quer ser o corsa não parça ou é foda eu acho que essa coisa da da não sexualidade né a galera quer é louco porque a galera quer comer quer comer mas não quer que as mina falem que quer ser comida assim é muito quero ser comida quero comer quero linguiça ser bissexual quero sou tudo meu filho vem que tem tá solteira vem que tem tô muito solteira entendeu é o bom de dar lá lá que é jacaré bivote que é perereca que é que é a fauna inteira não é fauna é fauna é fauna quero a flora também flora também te quero to zoando to zoando mas se quiser quer não quer não mas vamos voltar aqui pro vamos voltar aqui pro vamos voltar aqui pro aquelas isso aí dá like pô aquelas é isso que dá o like é pro rolê das premiações que a gente tava conversando eu senti um bagulho ai eu fui quebrada três vezes esse podcast olha a gente sentiu uma uma questão aí no Grammy né que enfim tava você concorrendo tava a Lued vou lembrar o nome do outro grupo me ajuda aí ô Mari a Tuiu a Tuiu tava concorrendo é a Emicida ganhou a Emicida ganhou tal mas mano que silêncio foi esse cara você não sentiu um silêncio assim eu sinto que a gente comemorou nossa eu comemorei pra caramba você e a Lued que eu acompanho bastante mas rolou um silêncio aí depois eu vi uma foto tô sendo polêmica aqui não preciso responder se não quiser aí depois eu vi uma foto de uma outra galera de um outro estilo e aí a galera comemorando ah o Brasil representado no Grammy porra a sua cara é melhor eu queria dizer que certas coisas na nossa estrutura infelizmente não mudam e quem financia essa estrutura quer manter as coisas desse jeito e elas vão investir pra que as coisas continuem assim enquanto a gente tá se fodendo pra chegar em alguns lugares pra outras pessoas é muito fácil já tá nesses lugares mas eu acho que o silêncio tem um pouco a ver também com a pandemia no geral porque não tem como comemorar não tem como fazer nada não tem como tipo assim até mesmo você vai lá pra 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 premiação no Grammy lá em 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 Vegas aí chegar lá o dólar seis reais você vai comprar o que viado caramba não sério tipo assim enfim eu nem sei o que falar em relação a tudo isso porque tem coisas que não mudam nunca e só vai mudar quando a gente mudar quando a gente parar de se importar com certas coisas e dar valor ao que realmente importa eu ainda vejo meus manos chorando por causa de umas migalhas enquanto eles tem um uma padaria inteira dentro de casa e não e não sabe tá ligado então sei lá eu acho muito legal tá nos espaços acho muito importante tá ocupando esses espaços mas e também sei que outras pessoas vão parar pra me ver e me ouvir só porque eu tô nesses espaços e não porque realmente eu tô fazendo meu meu corre mas não é só isso que me move que me move ainda é o meu meu princípio lá do começo enfim mas que existe um silêncio tem principalmente quando quando o trampo for falando de mulheres quando o trampo tiver falando de mulheres pretas aí você vai ver o bagunça ignorado pra caralho que é a mesma estruturinha que não muda tá ligado e quem tem que mudar essa porra toda é a gente por isso que eu falo bota o pau na mesa bota a chota na mesa é isso aí e bi pra gente esse negócio que de como é de exame me me entortou inteira ai ele dá dá uma tacadinha sempre fico também nossa eu fico desculpa não o olho tá fechando e você nem fumou isso que é foda a galera vai achar que fumou pra caralho e nem fumei não fumei não fumei mesmo foi o teste de covid se você tivesse fumado também nenhum problema não eu já não fumei acordei cedo a gente tá gravando esse negócio cedo aqui ó três horas agora que eu vi ai cara e ai vamos falar mais o que a mulher tá quebrando nós mesmo bi oi amor conseguiu o greme lançou seus álbuns tá mandando super bem tá na novela onde você ainda quer chegar nessa carreira ah filho lá em deus quer morrer não tipo assim eu sempre digo que eu quero brilhar igual o sol porque o sol ele ilumina o mundo inteiro e ainda aquece as pessoas cara hoje eu tô muito fofinha vocês tão vendo né e é isso se eu puder aquecer pessoas pelo mundo inteiro é onde eu quero chegar mas nossa cara eu ainda não cheguei nem na metade de onde eu quero chegar quero sei lá ter um solidez sabe quero minha meta sempre foi fazer um trampo sólido não fazer um hit estourar e daqui a dois anos ninguém nem mais lembrar de mim tá ligado eu quero permanecer se eu puder permanecer e cantar até os últimos dias da minha vida eu tô satisfeita sabe eu acho muito incrível pessoas como a Elza Soares que tá aí gravando uma porrada de coisa tá ligado tipo assim nossa isso é isso é me excita quero ter milhares de álbuns como a Alcione como a Elza sabe é isso lançar um álbum por ano até o final da minha vida assim eu acho que é sobre isso essas são um pouco das suas inspirações a Elza essas mulheres principalmente essas mulheres negras que tão cara marrone eu as mulheres do samba eu acho muito legal né que o o samba ele traz representatividade feminina pra caralho né tipo diferente de outros gêneros a gente não via as mulheres cantando foram as primeiras feministas assim né até quando que não existia esse termo né mas pra você ver a mulher no 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 sertanejo que hoje é o ritmo mais ouvido a mulher veio em pouco tempo né que teve teve uma onda do do movimento feminejo teve uma onda cara hoje hoje o pagode não tem eu não conheço nenhum grupo de pagode de mulher o primeiro trampo de pagode que eu vi assim agora que as gravadoras tão se interessando em investir em artistas mulheres do 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 pagode não tem cara eu não conheço é eu também não conheço não eu conheço de samba samba bastante assim grupo grupos inteiros assim formados só por mulheres estucando com a instrumento agora é pagode o samba trouxe isso né são várias madrinhas dentro do samba ali tratadas como como ícones como rainhas que são realmente sabe desde Dona Ivone Bete Carvalho Clara Nunes pô cara isso é tão inspirador e na na da golden era do do MPB né que como é no 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 era mais firme né a presença feminina eu não sei o que que aconteceu que que tem uma lacuna dessa época da música pra hoje onde a mulher cara virou um ficou muito desvalorizada assim sabe então as minhas maiores referências sempre foram mulheres eu eu tive um um bom uma boa cama musical dentro de casa minha mãe ouvia muito Elis Regina eu escutava muito Diana Ross então o balanço o MPB fizeram a a minha cama assim musical porém dentro de casa era proibido ouvir rap é rap era música de bandido até o final se eu colocasse colocasse um pronto escutou uma batidinha de rap ali já era desliga essa porra é música de bandido que não sei o que é só drogada era assim desse jeito rap não entrava em casa funk menos ainda meu contato com a música rap ele veio através da minha quebrada que foi sempre uma quebrada muito inserida no rap é sabotagem é potencial 3 rap nude tudo lá da quebrada então é sempre teve bastante evento de rap ali em volta então eu tava sempre bem antenada inteirada você é da SU né eu sou da SU zona SU zona SHOW né aquela forma né e é muito doido né pensar hoje em nas minhas referências porque se eu parar pra pensar assim a primeira música que eu pude ouvir de rap em casa que era considerado na época o rap bonzinho era parte 1 que teve uma época quando eu era novinha o parte 1 era meio pop assim sabe tipo até é louco hoje em dia a gente pensar que o parte 1 é underground pra caralho e tipo era o que tocava na rádio que podia tocar assim sabe e aí tinha o Rapping Wood que tava na na televisão que ia fazer comercial que tava no programa da Angélica no Criança Esperança um negócio assim tipo é era mais diferente assim o tipo de rap que chegava em casa o que eu escutava na rua era N de Naldinho Racionais nada a ver com o rap que tocava ali amava Realidade Cruel amava todos os grupos Facção Central cara Facção Central eu não ouvia tanto assim na minha adolescência eu fui ouvir depois de grande assim eu gostava muito de grupos no estilo RZO assim e Realidade Cruel porque além de ser a questão de ser um grupo de rap era grupo de rap que tinham mulheres isso nossa me deixava doidinha Negra Li a Carol Colombiana que eram as minas que faziam uma parada cara meu sonho por muito tempo foi ter um grupo de rap e na minha cabeça na minha visão só existia essa formação pra dar certo essa formação de fugis assim três caras e uma mina porque eu só me enxergava dessa forma nunca pensei tipo um grupo com duas minas e dois caras não não existe bagulho era o de fugis até hoje ainda é assim a gente vê projetos como poesia acústica agora tem os caras conseguiam colocar duas minas mas por muito tempo foi sempre só uma mina tá ligado é mó doideira pensar nisso porque até gravadoras e tal a mulher tem que ser sempre uma só ali não pode ter mais senão é concorrente você falou disso eu lembrei agora do safe de Brime que saiu aí tem tem a Shira tem a tem a Tasha Trace tem mais mina sim porque é idealizado de uma forma diferente é revolução isso aí não deixa de ser uma revolução um cypher todo feito só de minas também não deixa de ser revolução mas eu quero equidade também tá ligado tipo um dia que eu me senti realizada que eu falei velho depois de hoje eu não preciso mais batalhar que pra mim foi o meu 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 ponto final na história das batalhas de MC assim como protagonista como MC de batalha foi o dia que tinha oito mulheres e oito homens batalhando no Santa Cruz são dezesseis MCs por dia e eu presenciei oito mulheres e oito homens batalhando com pessoas trans no meio sabe aí eu falei não fiz minha parte caralho vai se fuder porra é isso aí é isso é sobre isso é isso que eu quero ver tá ligado e hoje a cultura é toda das batalhas totalmente diferente a gente vê um monte de menina arrebentando tá ligado mas ainda tem muita coisa pra acontecer só que eu sempre falo o foco é nas próximas gerações vamos educar nossos filhos nas nossas crianças nossos as nossas crianças pra que o o futuro seja diferente sabe que é isso a gente vai formar uma base nova pra sociedade que está a surgir sabe enquanto o presidente quer fazer escola militar eu vou fazer escola militância entendeu você acha que o rap precisa se posicionar mais você acha que esse rap de direita ele tá ganhando mais espaço ou é viagem não tá ganhando mais espaço porque a gente permite muita coisa também sabe só que o que eu tenho aprendido cada vez mais é não ligar pro lado de lá vou ligar pro lado aqui os caras estão se organizando lá eu não vou ficar reclamando na internet ai porque eles estão fazendo rap de direita eu tô dando protagonismo eu tô dando visibilidade eu tô gastando a minha credibilidade pra falar de uma coisa que eu não acho legal então eu vou falar das pessoas que fazem as coisas que eu acho legal eu vou falar do meu trabalho eu vou falar de mim quer que esse povo de direita pra mim é uma pessoa no Brasil que é de direita falta inteligência deve ter algum probleminha ali que um remedinho deve ajudar assim um negocinho assim sabe falando sério mesmo porque ser brasileiro ser de direita é tão tão contraditório sabe a não ser que você seja da porcentagem dos dos bilionários dos bilionários dos bilionários aqueles pessoal ali os os primos do dono do facebook aí faz sentido porque cara se você acha que você é rico porque você tem 300 mil na conta 500 mil na conta pô velho vai tomar no seu rabo tem uma notícia pra você qual? não ah é tem uma notícia pra você você não é rico então nossa tem até um vídeo na internet que eu vi esses dias da fortuna do cara que criou o facebook com a fortuna do Silvio Santos com a fortuna do resto das pessoas tipo assim cara a gente é muito pobre muito tipo pô tô feliz que eu comprei um Jetta cara bicha tu é pobre tu vai continuar sendo pobre agora você só vai ser pobre de carro mas você vai continuar sendo um pobre a única diferença é que você não é mais miserável né mas enfim é tão triste a gente saber que tantas pessoas são tão ricas é muito doido é muito doido até o prêmio né da mega da virada se dividisse e desse um milhão pra cada um a gente ia ter cento e poucos milionários ninguém quer que a gente seja rico esse é o processo tipo assim dinheiro e informação liberta como é que o governo vai continuar sendo corrupto arrancando dinheiro do nosso cu se a gente souber que eles são corruptos não tirando dinheiro do nosso cu e dessa bandeirinha comunista aqui mais uma vez pregando o marxismo aqui o comunismo nesse podcast ai que droga eu queria ser menos militante safada mas não dá né cara amiga olha as coisas que a gente escolheu trabalhar eu já escutei de um povo você é muito chato tudo é política mas tudo é política mesmo mas é minha existência é política meu amor tem um microfone na mão isso aqui é minha arma hoje em dia se eu não lutar se eu não atirar e ai vou fazer o que tá filósofa demais hoje eu tô né tô poeta tá poeteira poeteira poetisa arrasou é com isso que a gente vai aqui encaminhando o podcast pra um finzinho ah não quero ir embora antes de você ir embora então conta pra gente quais são seus projetos pro futuro o que que você tá planejando aí vi que você já tá fazendo show ai inclusive eu tô muito feliz de ter voltado a fazer show porque nossa cara dois anos parada que humilhação que humilhação e ver o povo ali cantando sua música pulando você fala levanta a mão ai levanta a mão e não pula o lado o povo vira pro lado ai eu tô bom muito bom muito bom energia lá em cima os planos são fazer muito show inclusive a gente já tá com datas aí tá por vários lugares do Brasil pra ano que vem então se você curte meu trabalho se você gosta de mim vá ver meu show porque eu tô preparando muitas coisas boas pra vocês de verdade eu tô preparando mesmo esse ano ainda tipo assim se quiser ir no show vai mas ano que vem você tem obrigação de ir porque ano que vem vai ser o show o pesado que a gente tá preparando mesmo planos pros futuros fazer mais música ganhar grammys deixar uma herança bem gorda pras crianças essas coisas continuar né é sempre e sei lá fazer umas plásticas eu também bivote você é demais como é que a galera te encontra nas redes sociais bivote amo bivote se você ver alguém sendo cancelado lá sou eu tô brincando é meu canal no youtube bivote oficial é meu minha página no instagram bivote só bivote meu twitter bivote underline msit tiktok só bivote se você digitar bivote lá já vai aparecer no spotify também bivote todo lugar bivote bom demais bivote muito obrigada amei eu não quero ir embora não é uma hora só de negócio fica aqui vamos falar sobre você se você é monogâmica se você tá solteira sobre a sussuruba que você participou é um recado muito importante eu estou muito solteira tô solteira até demais assim tipo assim dá uma chance aí você que me achou bonitinha eu tenho pé pra fazer peck entendeu vem comprar o peck do meu pezinho gente eu assim eu acho inadmissível essa mulher estar solteira né ai mas é ótimo que eu tô solteira graças a Deus você quer ficar solteira você quer um relacionamento você quer dar uns beijos quero dar uns beijos o brioco tudo caramba caramba ué é o que as pessoas fazem é eu tô quebrando a gente quebrou a gente várias vezes é que a gente fica desprevenida não é que a gente fui pega desprevenida tudo virgem aqui tudo virgem não filha já tô aqui preparando como é que eu vou te cantar quando o podcast acabar enfim pessoal aí muito obrigada esse aí eu te quebrei esse é o penúltimo episódio do lança braba da primeira temporada viu eu sou talentosa para além das rimas investe em mim aposta tudo em mim eu queria agradecer vocês por estarem acompanhando aqui sigam a Bivolt escutem a música da Bivolt deem cima da Bivolt com respeito óbvio não vem mostrando foto já das partes íntimas que eu não gosto não eu tenho nojo é ó processo pega o seu nick lá e eu tenho advogado tá e desse jeito encerramos aqui o lança braba tamo junto segue nosso canal de cortes que é nosso canal no Spotify tamo junto até a próxima é nóis